Olá pedagogos do Brasil, a nossa aula de hoje ela tem uma temática super importante e essa temática nos fará viajar na realidade da nossa pedagogia, do curso ao qual nós estamos inseridos para que assim possamos sair com esse ardor, com essa missão realmente de educar as crianças. A nossa aula de hoje tem como tema fundamentos da educação infantil e nesse olhar, nessa perspectiva, nós iremos perceber a importância de conhecer como surgiu a educação infantil, quais são as suas principais metas, objetivos, procedimentos e atitudes que desejam e esperam de crianças, de professores, de nós pedagogos, das famílias, dos pais, da equipe pedagógica de toda a escola e assim nesse mergulhar nós iremos perceber a sua importância. Vem com a gente que a nossa aula está apenas começando. Para início de conversa sobre fundamentação da educação infantil, nós já temos aqui uma citação da lei maior que rege a educação nacional brasileira, a LDB. E ela já no seu início vem tratar realmente da educação infantil como a primeira etapa da educação básica. Então a educação infantil ela já é reconhecida pela lei como essa primeira etapa da educação básica brasileira. E ela tem como finalidade, o principal objetivo nosso como educador, como pedagogo, como professor, é justamente desenvolver integralmente as crianças de até seis anos de idade em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Aqui nós percebemos que esse elo ele não pode andar indissociável. Eles não podem se separar família, comunidade e o espaço escolar para que assim a gente tenha o desenvolvimento da criança na educação infantil por completo. E a educação infantil ela trata o atendimento da criança, né? E ela que essa criança que completaria até os cinco anos de idade. E isso justificado na lei de número 11.274 de 6 de fevereiro de 2006. Aqui a gente percebe que muito caminhar já evoluiu, mas que hoje, na atualidade, no século 21, a educação infantil é tida como essa lei que não pode ficar adormecida e nem esquecida e que é uma etapa muito importante da educação básica. A educação infantil não mereceu a devida atenção na primeira LDB, na lei ainda número 4.024 e na lei 5.692, sendo apenas mencionadas, sem maiores detalhes quanto a sua oferta. Mas hoje essa realidade, ela já tomou um novo rumo, ela já conseguiu entrar mesmo como parte integrante e importante da educação básica. Os aspectos sócio-históricos da educação no Brasil. Ainda aqui no nosso país, insistam em um único e mesmo sistema de ensino. É manifesto a todos que existem escolas diferenciadas que gerem possibilidades diferentes. E é isso que a educação infantil quer fazer em você, professor, fazer essa diferença na vida das crianças de 0 a 5 anos de idade. Gerar inúmeras possibilidades de aprendizagem e engajamento dentro do ambiente escolar. O contexto histórico. As escolas que assim são classificadas da educação infantil, atendem a um determinado público. As crianças de 0 a 5 anos de determinado extratos dos setores médios ou da burguesia. E é o pertencimento de classe que torna possível o sucesso escolar e não o contrário. A gente já começa a perceber a grande evolução que foi tendo ao longo dos últimos anos, para que assim a educação infantil ganhasse forma, ganhasse foco e pudesse de fato ganhar o seu espaço devido. Aspecto histórico e político da institucionalização da educação infantil no Brasil. Sendo esta educação infantil a primeira etapa da educação básica, é um direito humano e social de todas as crianças até 6 anos de idade, sem distinção decorrente de origem geográfica, caracteres, do fenótipo, enfim, da sua etnia, nacionalidade. Isso é lei. Toda criança de 0 até 6 anos de idade, ela deve fazer parte da educação infantil, não pode ser excluída independentemente da sua classe, da sua condição, da sua cor, da sua posição social. Aspectos históricos e políticos. Apesar de essa discussão ser recente, a história da educação infantil iniciou-se antes, por volta dos séculos 15 e 16, ainda na Europa. Chegando aqui no Brasil no final do século 19, A educação institucionalizada de crianças pequenas surgiu no Brasil no final do século 19. O setor privado da educação pré-escolar voltado para as elites, os jardins de infância. E aqui a gente percebia que era uma pequena parcela dessa clientela, de 0 a 6 anos, até os 6 anos de idade, que tinha realmente esse direito de participar, de ser parte integrante da educação infantil. Ela ficava mesmo voltada para o setor privado, aquele que tinha o maior poder aquisitivo. As primeiras instituições na Europa e Estados Unidos tinham como objetivos cuidar e proteger as crianças enquanto as mães saiam para o trabalho. Desta maneira, sua criança e a expansão como instituição e cuidados da criança estão associados à transformação da família de extensa para nuclear. Aqui a gente percebe a industrialização tomando conta de todo mundo a iniciar pela Europa, pelas Américas, pelos Estados Unidos e daí então chegando até a nossa nação brasileira. Com essas dificuldades, mães e pais de famílias tinham a grande preocupação e agora com quem deixar a minha criança e daí então surge a educação infantil. Um lugar totalmente preparado, com espaço próprio, para que as crianças pudessem ter esse ambiente de total aprendizagem. Até meados do século XIX, o atendimento de crianças pequenas longe da mãe, em instituições como creches ou parques infantis, praticamente não existia no Brasil. O atendimento de crianças de 0 a 6 anos apareceu no Brasil no final do século XIX, não tão distante da nossa realidade, pois antes deste período, o atendimento de crianças pequenas longe da mãe, em instituições como creches, praticamente não existia. Então essas crianças, elas eram educadas até os 6 anos no seio familiar e só então a partir dos 7 anos, chegando aos 7 anos de idade, elas iriam para um ambiente, um espaço chamado esse espaço escolar. O referencial curricular nacional para a educação infantil, ainda criado nos finais dos anos 90, o famoso Erkney, enfatiza que é o trabalho educativo, pode assim, criar condições para crianças conhecerem, descobrirem e ressignificarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis sociais. Então os documentos nacionais, com a chegada da LDB em 1996 e com o surgimento de muitos documentos que referenciavam a educação, em especial a educação infantil com referencial curricular para este tipagem de ensino, começou a criar condições, a fomentar dentro dos ambientes da escola a real necessidade de receber esse público e de dar condições para que ele ficasse e permanecesse naquele ambiente com total qualidade. Aspectos históricos legais e legais da educação infantil. Com o surgimento das indústrias e o crescimento da produção agrária, a mão de obra masculina tornou-se escassa, obrigando assim as fábricas a contratarem as mulheres para o serviço. Surge nesse momento a necessidade de lugares e pessoas para o cuidado dos filhos das operárias. Já engrossando aqui o que já iniciávamos nessa nossa fala, nesse nosso discurso, que realmente a educação infantil surgiu dessa necessidade das mães deixarem as crianças num local seguro para que elas pudessem sair para trabalhar e essas crianças fossem conduzidas por um adulto capacitado com um ambiente totalmente qualificado e com segurança. O dever do Estado. O Estado tem o dever com a educação de efetivar, mediante a garantia, primeiro, atendimento em creches e pré-escolas de crianças de 0 a 6 anos de idade. Isso garantido também no artigo 208 da nossa Constituição Federal de 88. A partir desse contexto, a criança é vista como um ser social capaz de ser ensinada e de compreender o mundo à sua volta. Assim, as famílias que antes não ofereciam atenção à criança. Então, aqui a gente começa a perceber que não podia mais ter somente um ambiente nas casas das famílias para receber essas crianças, mas elas já tinham que ir para um espaço chamado essa pré-escola para que assim pudesse ser acolhida com respeito, com dignidade, percebendo aquilo que realmente deveria oferecer de melhor para esta criança. A LDB, atualizada em 93, 94, de 96, a qual estabelece as diretrizes e bases para a educação nacional, afirma que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade esse desenvolvimento que tanto já falamos aqui nesse início de aula, integral das crianças até 6 anos de idade em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. O espaço escolar para a educação infantil seria esse complementar da ação da família e da comunidade. O cuidar e o educar dessas crianças. E agora, eu estou nesse espaço escolar com crianças de 0 a 6 anos, e o que fazer? Os desafios à associação do educar e do cuidar têm causado, ainda hoje, nos dias atuais, grandes desafios para algumas creches, e é notável que o cuidar está sendo executado. Entretanto, o educar ainda é um grande obstáculo a ser resolvido pela sociedade, principalmente pelas autoridades responsáveis pela educação. Então, a nossa função como educadores, lá da educação infantil, que acolhemos essas crianças de 0 até 6 anos de idade, não temos somente o desafio de cuidar delas nesse espaço escolar, mas, acima de tudo, o grande desafio de educar e educá-las bem na sua totalidade. E, mais uma vez, o Referencial Nacional Curricular para a Educação Infantil, que também oferece condições para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, com o intento principal de auxiliar a criança no treinamento da fala e escuta, e de praticar a leitura e escrita na educação infantil. Aqui nós já percebemos que a criança é vista como esse ser que aprende na sua totalidade, que se desenvolve na sua totalidade, assim nos referencia esse currículo para a educação infantil. E aqui nós percebemos as principais tendências da educação infantil, que assim norteia toda a prática pedagógica nossa, pedagogos e professores da educação infantil. Que esse ensino personalizado e colaboração, as aulas que têm aquele estímulo para que a criança participe, que ela seja parceira do professor, as aulas ao ar livre, mostrando, inovando toda a sua prática pedagógica, a artes como estímulo à criatividade, nós vamos perceber que a criança não é uma tábua rasa, mas que ela, quando estimulada, faz aí diversas atividades diferentes. A arte pode nos ajudar a sensibilizar mais ainda essas crianças de zero a seis anos de idade. Novas tecnologias, essas ferramentas têm o potencial de levar novidades para a nossa sala de aula de educação infantil e assim ampliar e engajar os alunos nas diversas atividades. Essa gamificação que está ligada aí aos games, né? Desse uso das novas tecnologias surgiu a gamificação, expressão que vem do inglês gamification, trata-se de unir a paixão das crianças pelos games. Então, é unir o útil ao agradável, é perceber aquilo que ela já tinha de cultura da casa dela e transformar isso num processo de ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar. Horários flexíveis e período integral. As crianças são assistidas de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que ela é acolhida e que o ambiente proporciona para ela. E o ensino bilingüe. Aqui nós temos vários estudos que permeiam a educação, que diz que a criança, quanto mais cedo ela aprender uma outra língua, melhor para que ela possa conversar, se sobressair bem melhor, até do que um adulto no ensino bilingüe. E por aqui nós encerramos essa nossa primeira aula de fundamentação da educação infantil, para que assim a gente possa sair daqui com mais esse aparato em mãos, percebendo realmente a importância nossa, como esses atores principais que ajudam o desenvolvimento de crianças de zero até os seis anos de idade na sua totalidade. Música